Olá pessoal, tudo bom? Continuo agradecendo sempre a todos que estão se inscrevendo no canal e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre uma única coisa que está acontecendo comigo por causa de um bichinho desse tamanho desse tamanho eu não posso mais costurar com a minha overlock e aí eu vim passar para vocês tomarem muito cuidado quando vocês forem comprar uma máquina de costura usada o problema não é nem a máquina é que a máquina a gente leva no técnico, eles dão um jeito mas o problema aqui foi o bichinho desse tamanho que fez eu ficar sem a minha mesa dá uma olhada no tampo da mesa não tem, não existe olha lá a máquina está lá embaixo da mesa acho que não vai dar para vocês verem agora deixa eu ver se eu consigo tirar não vai dar para ver mas ela está aqui olha ela aqui pois é por causa desse bichinho eu fui obrigada desculpa aí a mão na câmera mas eu fui obrigada a tirar o tampo da mesa e como é final de primavera o cupim exatamente cupim eles me acompanharam por um bom tempo naquela mesa que eu nem sabia que estava com cupim quando de repente como é final de primavera eles começaram a sair a voar para todos os lados acho que eles ficaram felizes que já sabem costurar só que eu felizmente eu mandei eles embora então tirei o tampo da mesa e agora eu vou mandar fazer outro tampo para colocar em cima porque não dá para ficar sem máquina e como essa máquina aqui ela tem um motor grande ela precisa pelo menos de uma madeira um tampo que tenha pelo menos 3 centímetros eu vou dar um jeito de fazer costuras embutidas ainda bem que a gente sabe se virar não depende só do overlock mas a dica fica para vocês quando forem comprar uma máquina de costura observem bem se não tem cupim se não tem nenhum furinho porque a minha mesa realmente ela tinha um buraquinho na quina e aí eu passei um contacte achando que deixei a mesa linda maravilhosa e no final da primavera ou no meio ou não sei quando que eles gostam de aparecer não sei se é no meio no começo ou no fim da primavera eles resolveram aparecer e a gente resolveu mandar eles embora lembrando que eu conversei com uma amiga minha que ela também estava com problema de cupim na casa dela ela começou com uma mesinha depois passou para outra mesa passou para outro móvel e a casa dela está cheia de cupim e aí ao mesmo tempo conversando com ela uma outra pessoa que é esposa de marceneiro eu até agradeço a ela por essa dica ela falou elimina tudo que você tiver na sua casa com cupim porque eles comem até as paredes isso mesmo ele come as paredes come assoalho então assim como o chão aqui do ateliê é de laminado eles também comem eu não sabia então eu resolvi mandar eles embora antes que ele comesse tudo que eu tenho aqui mesa de modelagem a mesa do computador moldura do espelho aí não dá de repente com as minhas paredes eu vou ficar só com com o que? só com a janela eu acho se ele não resolver comer mas espero que essa dica tenha ajudado vocês um beijo e até a próxima tchau, tchau 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 tchau